E hoje galera, trazendo pra vocês Ice Scream, jogo muito top, bora jogar Ice Scream, lembrando se você é novo aqui no canal, se inscreve aí, deixa seu like, comenta aí embaixo o jogo se você quer que eu jogue, passando os links na descrição, me segue no Instagram, passando o canal parceiro PRM, cara é muito top, tá fazendo série de leite ou inferno agora, então bora pro jogo. Vamos lá né, acordamos aqui no nosso quarto, tudo sempre muito arrumado, é o que tá acontecendo lá fora, eita! Esse é o tal do Mula Eita galera, acho que o cara tá com problema aí É verdade Galera, galera, galera Bora, bora, bora Olha, tá falando, não corre ali De prima? Caraca, você é louco Bora, bora ver o que tem pra cá Opa, chamou uma cor aqui Chave do escritório Sai rodo Bora, galera Caraca, que estranho Opa, um código Opa, um código O que é que eu pensei de código Ah, que eu pensei de cartão Opa Moeda Vamos lá no parque que eu vi umas máquinas de brinquedo lá Você acha que é pra botar lá? É claro O negócio aqui, ó Opa, arma de tinta Pega trem Ah Ah, é a carteira da Jéssica Aqui Da Jéssica Ó Jéssica é bonitona, hein Eu acho que o Rode tá vendo Eu sabia Eu acho que o Rode tá vendo Bora, bora, bora galera Cafeteria Próxima parada Bora Que nós nunca morremos, hein Bora, bora, bora Que isso Que isso Chave do armazém Dois, três, cinco Dois, três, cinco Esse burro Otário Otário Engraçado, né Engraçado, né Eu indo pra tudo que é lugar É só apertar Lá E o Rode, né Eu vou pra ali Porque eu tô com vontade pra ali, né Caiu nessa Capa Capa Tarelo 208 220 220 29 Não 235 Acho que é só no segundo andar mesmo Aqui, ó Ó, mano, ríos Ah, aqui o óleo. Ah, aqui o óleo. Bora lá pro parque. Galera, Ice Spring é um jogo muito bom. Se você gosta de jogo assim, de puzzles e coisas, eu indico que você baixe, né? Beleza? Baixa aí, joga e me fala como foi. Agora eu não posso encher o cor de gasolina. E minha tela travou. Ah, eu não posso encher o cor de gasolina. Ah, eu não posso encher o cor de gasolina. Ah, eu não posso encher o cor de gasolina. Bora, galera. Agora nós levamos isso aqui lá pro estacionamento. Pegar o carrinho de Forman. Estacionamento. Bora, galera. Passou por cima do estalão aqui. Bora, bora, bora. Bora, bora. Cadê. Caraca, velho, que negócio ruim de dirigir. Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! Ah, que precisa do alicate, galera. Bora ver o que tem aqui. Opa, achar da gaiola mais o que tem aqui. Dá pra interar. O diário de rode. Tô com medo dele cair aqui, velho. Acho que ele não vem, não. Eu finalmente terminei. Finalmente terminei a máquina que está pronta. Mal posso esperar para pegar o ingrediente secreto. Foi mais difícil do que parecia. As anotações não eram muito claras. Mas, contudo, o que eu encontrei nas minhas viagens foi útil. Felizmente, minha van é grande o suficiente. Agora terei que começar a testar com as amostras humanas. As crianças e os gordos serão bons ratos de laboratório. Eles têm uma boa quantidade de material e certamente ninguém sente falta deles. 3 de janeiro de 1973. Esses pequenos baleiraitos cheios de graxa, eles quase me dão nojo. Tanto quanto os meus antigos colegas de classe. Só um pouco mais para obter o ingrediente secreto. Tenho certeza. Tenho certeza. Mesmo assim, o sorvete vem de muito bem. Certamente que eu poderia ganhar a vida sem tanta complicação. Mas preciso recriar o sorvete especial do meu pai e recuperar a minha dignidade. Só preciso mais um pouco de tempo. Tenho certeza. 8 de abril de 1974. Eu acho que conseguia. Há uma semana comecei a vender os primeiros sorvetes especiais. E ao passar pela mesma rua hoje encontrei as mesmas crianças novamente. Mas elas eram mais obesas. Com o primeiro sorvete todos se tornam crianças gordas. Se eu fosse a quantidade de certinho aí de secreto. Eu acho que com o segundo sorvete a criança poderá morrer em poucas horas. Meu Deus galera. Esse rod é doente, velho. Mas como adulto você tem que colocar outras quantias. Para comemorar vou passar na loja de quadrinhos. E comprar uma edição especial. 15 de julho de 1975. Hoje é o dia. Hoje começa o meu reino de delicioso terror. De delicioso terror. Está tudo pronto. Vou atravessar a rua onde o Daniel Jay mora. E dar a ele um dos meus sorvetes super especiais. Como pode recusar. Tem a quantidade exata de ingredientes secreto. Para deixar este mundo em duas horas depois. Duas horas depois de experimentá-lo. Galera. Daniel Jay. Será ser a gente? O personagem que a gente está jogando? Será? Sem dúvida. É muito menos do que parece. Eu sou o vigilante. Eu sou o herói. Eu sou o Roger. Eu sou o fabricante de sorvete. Eu sou o vigilante. Galera. Não sei se vocês lembram. Mas tinha. Tinha uma placa dizendo como está desaparecido. E era. E ele era um vigilante também. Será? Será ele ali? Será? Será ele galera? Será? Porque o nome dele é Rod. E a última vez que ele foi visto. Foi no trabalho dele. Será? Será ele ali? Será? Será ele ali? Será que ele é o vigilante que está desaparecido? Aqui é a última chave. A chave da gaiola. Eu acho que é o fim galera já. Será? É o fim? É. É o fim. Soltamos o nosso amigo. Quebrou o pescoço. Nossa. Ele se tinha até do lado no pescoço. Caraca. Escapamos. Conseguimos. Caraca. Boa moleque. Oxi. Oxi. Do nada. Mas beleza. O jogo completo. Continua. Você completou o jogo. O que é. O que você acha? Deixa isso. No sua avaliação. E seu comentário. É isso ai galera. Deixe seu comentário ai. Do que você achou do vídeo. Se inscreve no canal. Passa lá no canal o Parceiro PR Gaming O cara é muito top Me segue no Instagram, deixa o like Se inscreve no canal e manda para seus amigos, ok? Então a gente se vê na próxima No próximo vídeo de Ice Screen Ou Highlight CO2, beleza? Foi isso aí galera, valeu Falou, Andrew aqui Fui, tchau